TAM TARANH TARANH TANANANÁ TANANÁ TAM TARANH Hoje vamos responder a uma das perguntas mais pertinentes do nosso tempo. Qual será a melhor velocidade para economizar combustível? Para tal, vou precisar de um carro enquanto lhe falo sobre velocidade, resistência do ar e consumo. E vesti-me a rigor porque a produção avisou-me que algum carro fará as pessoas virar a cabeça. E isto é matemática! TANANANÁ TANANÁ Olá, bem-vindo! Enquanto não é inventada uma nova forma de produzir combustível a partir de, sei lá, cascas de banana ou espinhas de sardinha ou latas vazias de gasosa Pitágoras. Há uma pergunta que me faço constantemente. Qual será a melhor velocidade para economizar combustível? Então, o carro está pronto? Sim. Acompanhe-me. Vamos supor que queremos ir ao Porto e podemos escolher a velocidade que queremos. Se formos mesmo muito devagar, digamos a 10 km por hora, vamos demorar mais de um dia a chegar ao Porto. E isto sem contar com as paragens para xixis. Neste caso, o carro manter-se-á a trabalhar horas e horas e o consumo será grande. Por outro lado, toda a gente sabe que a grandes velocidades, por exemplo, a 120, o consumo aumenta significativamente. Ou seja, se formos abrir, também vamos gastar bastante. Se tentarmos construir um gráfico, onde colocamos a velocidade em km por hora no eixo horizontal e o consumo em litros aos 100 na vertical, teremos claramente consumos altos nos extremos. E o gráfico completo deverá ser algo deste género. Ok. E então, qual será a velocidade em que o consumo é mínimo? Matematicamente, não há dúvida. Como o consumo depende continuamente da velocidade, terá de existir pelo menos uma velocidade entre os 10 km por hora e os 120, onde o carro faz o menor consumo possível por quilómetro. resta saber que velocidade é essa. Bom, a questão não é assim tão simples. Desde logo, porque a velocidade ótima depende do tipo do carro, da afinação do motor, do tipo de pneus e de muitos outros fatores. O combustível que temos no depósito é usado para várias coisas. Em primeiro lugar, é usado para manter o motor em funcionamento. Mesmo que esteja parado, se o motor estiver em funcionamento, já está a gastar combustível. Na verdade, é aqui que se consome a maior fatia. Numa viagem típica, um carro com motor de combustão desperdiça mais de 60% da energia a manter o motor em movimento. E esta energia é essencialmente transformada em calor. Se rodar a 10 km por hora, não é muito diferente estar parado, já que praticamente todo o combustível está a ser usado para manter o motor a trabalhar. Se fizer Lisboa Porto a 10 km por hora, o motor vai estar mais de um dia inteiro a trabalhar. Em segundo lugar, o combustível também é usado para colocar o carro em andamento. Se quiser passar de 10 km por hora para 90 km por hora, é necessário fazer força. E para isso, é necessário combustível. É por isso que uma condução agressiva ou encidade, que requer acelerações e travagens constantes, faz aumentar o consumo. De qualquer forma, porque estamos a supor que viajamos a uma velocidade constante, este gasto de energia dos arranques não é relevante na nossa discussão. O que vem já a seguir, sim, é relevante. Velocidade, resistência do ar e consumos. No espaço interplanetário, onde essencialmente não há atrito, só temos de gastar combustível para acelerar um corpo. Não sei se alguma vez pensou nisto, mas se colocarmos, por exemplo, um matemático de smoking no espaço a 1000 km por hora, não é necessário gastar mais combustível para mantê-lo em movimento. O matemático vai continuar a viajar para sempre, em linha reta, a 1000 km por hora. Infelizmente, aqui na Terra, não é assim. Um carro tem de vencer a resistência criada pela atmosfera, o atrito dos pneus na estrada e a fricção das peças em movimento. E é por isso que um carro, mesmo a velocidade constante, continua a gastar combustível. E é desse consumo que estamos a falar aqui. Acontece que o consumo de combustível necessário para vencer a resistência do ar não é proporcional à velocidade. Se aumentar a velocidade de 90 para 100 km por hora provoca um determinado acréscimo de consumo, aumentar de 110 para 120, provoca um acréscimo muito maior. Muito obrigado. A energia necessária para vencer a resistência do ar é essencialmente proporcional ao quadrado da velocidade. Se fizermos um gráfico onde colocamos a velocidade no eixo horizontal e a energia necessária para vencer a resistência do ar no eixo vertical, obtemos algo deste género. E é por causa deste gráfico que fica tão caro andar a grande velocidade. Bem, o preço de combustível também ajuda um bocadinho. Repare nesta comparação velocidade versus consumo para quatro modelos de automóveis atualmente no mercado. Embora o consumo mínimo varie de carro para carro, ele é obtido à volta dos 60, 70 km por hora. Ainda assim, o consumo pouco aumenta até aos 90. É a partir daqui que o consumo começa realmente a subir. Segundo estes gráficos, se reduzir a sua velocidade de 120 para 90 km por hora, vai poupar facilmente 2 litros por cada 100 km. Dado o preço que está o combustível, não é muito difícil poupar 3 euros por cada 100 km percorridos. Por outro lado, se a 120 você demorará 50 minutos para fazer 100 km, a 90 demorará aproximadamente 66. É verdade que perderás a 6 minutos da sua vida, mas em troca vai ganhar 3 euros. O que quer dizer que, numa viagem a Lisboa-Porto, pode ganhar cerca de 9 euros. Agora, a escolha é sua. Resumindo, a resposta à pergunta Qual será a melhor velocidade para economizar combustível é? Bem, depende do carro. Ainda assim, se se mantiver pelos 90 km por hora, não deve andar muito longe da velocidade ótima. Matemática. E isto é matemática. Tananá앙. Tananáááá. Tananáaau. Ora, cá está ele. São e salvo! Realmente a virar a cabeça. Ou fuzca! E agora, posso conduzir um daqueles? Não, 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 não. Fizemos seguro contra matemáticos. É pá, não fiz as contas para isso.